É só me recompor, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Tô dando sem direção, eu vou Um cego sem radar, voando a procura Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé, sinto que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, sinto que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Por mais que eu tente esquecer Memórias me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar Volta 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 Volta